Eu tô fazendo essa minha guarda invertida aqui, tá? Vou segurar o pé do Juan, eu vou passar por cima do Juan aqui e vou trazer ele pra mim, tá? Vou jogar meu gancho pra dentro, fugindo meu quadril, mão no chão, boto o outro gancho, espalhar, posso espalhar um pouco? Ou só simplesmente fazer os ganchos, ganhar os quatro pontos aqui, travando ele, ou esticando, como você falou, espalhar a franga.